Olhos de vidro, viva o rock nacional que não morreu, tá num tempo de sono profundo mas vai se erguer O rock nacional é muito forte, vamos representar, viva o rock nacional, vamos lá 1, 2, 3, GO! A sua vez as mulheres nesse Brasil, fechando minha cabeça, bagunçando meu coração Eu nem tava ligado, eu tava na sua mão, combinação feita de tudo que o homem quer Como um bebê de jeito que o homem quer, tomadinho na beleza cultural, menino inteligente, cativando o social Para toda a desfileção, certamente eu mais senti o meu amigo Olhos de vidro Olá, olha, olha Que Deus, Senhor Mulher, olha Somente você, repórte, foi pra valendo Meditão e todo o dia pra te ver Você sabia quem tinha, né, que poder Sem a mim me fazia e eu pude ser Já me casou, eu sinto esse milho de ganhar Não deu, galera! Não começou никаких, eu... trabalhar Com a competência, eu tive conectado Que é uma esquerda fazendo o meu lugar Olho do peito Por afrontar E eu sou Por évoar Intensamente Por que você? Que vai se ouvir Por desprezer Intensamente Por que você? Que vai se ouvir Que vai se ouvir Por desprezer Olho do peito Olho do peito Por afrontar E eu sou Invento Mulher É fantasma É fantasma É fantasma É fantasma É fantasma Eu sou É fantasma Palavras Valeu, valeu! O Correio Nacional! A música em 2018 Papo de campeões Patrocínio, next time Faça acontecer